Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o diário de Anne Frank. Eu tô querendo fazer uns vídeos sobre o diário de Anne Frank e achei que seria importante fazer uma resenha antes, porque apesar de ser um livro muito conhecido, eu acho que ainda tem pessoas que não conhecem. Anne era uma menina judia que vivia com sua família, seu pai Otto, sua mãe Edith e sua irmã Margot. Anne tinha uma personalidade muito marcante, ela tinha dúvidas sobre a vida, amor, incompreensão dos pais e etc. Tudo que um adolescente passa. Mas quando sua irmã recebe uma carta pra comparecer a um centro de concentração nazista, tudo muda. A família foge pra um esconderijo, um anexo onde o Otto Frank gerenciava. Mais tarde, outra família se junta a eles, Herman, Petronella e Peter. Mais tarde, também se junta a eles um homem solteiro, o Dr. Dussel. São pseudônimos criados pela Anne. Trancados no anexo, começam a surgir dificuldades de convivência. Anne escreve todo o sofrimento que passaram enquanto ficaram confinados. A falta de comida, as brigas, o primeiro amor, suas dificuldades de lidar com a mãe. O diário tomou proporções muito grandes, porque Anne era uma menina muito sincera e muito à frente do seu tempo. Uma coisa que me chama atenção é como era diferente a educação deles. As meninas tinham aula de latim, francês, alemão, holandês, biblioteconomia e economia. Coisas que hoje em dia a gente só aprende na faculdade mesmo. E é engraçado porque elas tinham muita sede de aprendizado, todos eles. Então quem dava aula era o pai da Anne, o Otto Frank. Dava aula pro Peter, pra Margot e pra Anne também. Enquanto lemos o diário, conhecemos os gostos, os hábitos, as qualidades e os defeitos da Anne e das pessoas que moravam com ela. O diário que ela escreve não é só um relato dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Mas também como foi roubada a inocência de uma menina que queria apenas viver a vida do seu modo, querendo realizar seus sonhos e objetivos. Uma família que viveu diariamente com medo da morte. São relatos muito tristes mesmo. Você vai imaginando como é viver como eles viveram, com fome, sem vê-los do dia. As roupas depois de um tempo não iam servindo mais. É muito triste e emocionante ver isso pela perspectiva de uma criança. O diário de Anne Frank é uma leitura necessária. Quem me conhece, quem acompanha o canal sabe que é o meu livro favorito. Eu tenho várias versões dele. Quero muito que se tiver alguém que não tenha lido ainda, leia pra conhecer melhor a história da Anne. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Um beijo e até a próxima!